Hoje é dia de recepção no Lions Club, é porque a gente está recebendo aqui no Lions Club de Capão da Canoa, a governadora, a Alda e o seu esposo, o Claudio, também está aqui conosco, o Edson e a sua esposa. Eles vão falar um pouquinho pra gente dessa visita, né, que acontece anualmente. Nós estamos hoje aqui fazendo a nossa visita oficial ao Lions Club de Capão da Canoa. É uma visita que a gente traz a mensagem do nosso presidente internacional. Esse ano é alfabetização e educação, que é o que o nosso Brasil está precisando bastante, não é? É isso mesmo. Então, o nosso presidente aqui tem algumas palavrinhas pra falar, Edson, a respeito dessa visita aqui, mostrando alguns planos, alguns projetos de Capão. Nós, assim, hoje é um dia festivo pra nós, nós estamos contentes muito, porque é um momento mágico, a governadora está com nós e nós também temos a iniciação hoje de novos sócios hoje, sabe? Então, pra nós, assim, é ótimo isso, né? É mais gente pra trabalhar pra comunidade. E vieram de coração aberto, sabe? Então, a gente está muito feliz da tarde, hoje foi muito produtiva com as visitas dos nossos projetos do Forno do Anozezé, com o ensino da alfabetização. Foi ótimo hoje, então, né? E a nossa governadora, assim, só fortalece mais nós e deixa um brilho pra nós aqui, né? Então, governadora, fizeste todas essas visitas. O que tu tem achado dos projetos do Lions aqui de Capão? O Lions Clube aqui de Capão, eu posso dizer que é um dos principais, das molas mestras do nosso distrito. Porque além de ter um número, assim, bem grande de associados, são pessoas muito qualificadas, muito qualificadas. Então, o trabalho que eles colocam na comunidade é um trabalho qualificado. É um trabalho que Lions Internacional agradece. E eu, hoje de tarde, não cansei de dizer a todos do magnífico trabalho que eles fazem aqui. Esse trabalho, então, governadora, faz uma diferença geral, assim, faz uma diferença no geral do Lions Clube Internacional, é isso? Certamente, certamente. Porque se o nosso presidente internacional pede que a gente faça um trabalho e a gente chega num clube que não se precisa pedir o trabalho, porque o trabalho já está sendo feito, isso aí é magnífico. Isso aí é fora de sério, realmente. E a respeito de novos projetos, novos planos que vão vir aqui, vão vir do Lions, de repente, do Lions Internacional aqui pro Lions de Capão mesmo, alguns projetos que a gente pode levar pro pessoal que tá em casa? Olha, os nossos projetos é de bastante crescimento. O nosso projeto, o nosso objetivo principal de Lions Internacional é a visão, porque a visão começou assim. Em 1925, uma cega surda pediu que nós ajudássemos ela e ajudasse a todos os cegos. E a partir daí, o nosso objetivo principal é a visão. E aqui, como em todos os clubes dos 208 países em que estamos, o primeiro trabalho que nós fizemos é a conscientização para a erradicação da cegueira. Os demais trabalhos que nós fizemos, plantação de árvores, enfim, tudo que a gente faz, educação, são campanhas que a gente faz anualmente. Mas a visão é o nosso principal. E a respeito, já que a gente tá falando de visão, do lema desse ano dessa presidência, que todos enxergam um? Olha, cada um tem... Eu poderia te dizer o seguinte, que o presidente internacional tem um lema. Cada clube tem seu lema. E eu também tenho meu lema. Então eu quero dizer o meu lema também. Meu lema é ética e participação. Que vem casar com todos esses eslogos de todos os clubes que são maravilhosos, realmente. Porque nós mesmos, a gente conversando aqui, nós somos um só. Porque nós trabalhamos por um objetivo só. Então isso é muito importante. Nós não somos dois, nós somos um. Um, um laio trabalhando pelo mundo. Muito bem, Edson. A respeito da visita da nossa governadora aqui hoje, essa visita dá um incentivo, faz com que o pessoal participe mais também e corra mais atrás dos objetivos? Com certeza, né? Todo mundo espera sempre a visita da nossa governadora, que ela vem trazendo sempre mais alegria, mais incentivo, mais projetos para nós, né? E para a gente correr mais atrás, assim, a gente fica muito feliz. Estamos satisfeitos, sabe? Muito obrigado pela visita da nossa governadora aqui, né? Mais alguma coisa, governadora, que você quer levar para os leões aqui de Capão da Canoa, aqui da nossa cidade? A minha palavra é desejar felicidades a todos, sucesso a todos. E durante a assembleia eu vou falar um pouquinho sobre as minhas metas. Muito obrigada. Podemos falar algumas das metas aqui também para o pessoal de casa? Olha, a principal meta nossa atualmente é o crescimento. É o crescimento através da qualificação dos associados. Nós temos qualificando os já associados e trazendo para o nosso meio pessoas qualificadas. Essa é uma das principais metas, porque se nós não tivermos pessoas qualificadas, o nosso trabalho também não vai ser bom. Então é isso que nós temos que trazer para nós. Gente qualificada para apresentar, para fazer um bom trabalho para a comunidade que tanto espera de nós, né? Muito bem, essa é a palavra aí da nossa governadora do Lions Club. Nós tivemos aqui nosso presidente e a governadora do Lions Club aqui em Capão da Canoa.